Aí, como é que vivo 100 anos? Ô Daniel, você também não vai estar aqui nessa época não. Boa tarde, Nicão. Bora almoçar? Um abraço pra todos aí. Estou ligado no programa todos os dias. Tudo de bom, tudo de bom sempre. Daniel, olha. Olha a comidinha pra gente chegar em 100 anos. Hã? Que feijão, rapaz. O feijão tá aqui debaixo. Ó Daniel, o gabigol, hein? O gabigol tá implicando com o feijão. Feijão tá aqui. Feijão tá por baixo. Opa, comida. Se a comida... Hã? Esse frango que ele comprou tava magna. Ele comprou, né? Isso é no restaurante, ô. Hã? Ô Daniel, eles gostam de ficar interpretando a comida das pessoas. Vocês estudaram antes? Vocês têm informação pra criticar prato das pessoas? Gastronomia? Ah, tá. Ô Daniel, é só nós. Deixa nós dois que a gente resolve. Tudo de bom. Próxima. Daniel, olha lá da lancheira. Alô, Daniel. Tô esperando vocês aqui, hein? Ah, volta lá, volta lá. Aqui tudo é combinado, ó. Olha o Daniel. O Daniel caprichou aqui, ó. Terminou ali. Almoçou com o Daniel. Corre pra frente. Olha lá. O Santiago já deixou reservado lá a sobremesa, ó. Boa tarde, Nico. Você anota mil? Bora tomar um sorvete depois do almoço, aí. Ai, que vida ruim. Nico! Oi! Um abraço pra você e pra toda a equipe do BG. Sou o Santiago do Bairro Tomalina. É, Santiago. Você não é brinquedo, não, hein? Sorvetinha é pra... É pra maltratar. Aí, ó. Oi, Nico. Manda um beijo pra minha avó, Vera. Você anota, não sei, que nem porque é aquilo lá. Zilhões, né? Quais zilhões? Eu sou aquilo lá que ele falou. Trilhões? Cem trilhões. Só isso aí. Um beijo pra avó, Vera. Laurinha, um beijo pra vocês. A ele aí, ó. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu cunhado, o Cristiano. Cristiano com carpa, ele é tirado, hein? Que fez aniversário terça. Márcia, de Teoflotone. Um beijo, Márcia. Forte abraço pro Cristiano. Feliz aniversário pra ele aí. Terminou, né, diretor? Boa tarde, Nico. Manda um abraço pras minhas filhas, Kathleen e Paula. E para o meu filho, Paulo André. Amamos muito o seu programa. Maria Cleusa, Maria Cleusa. Me fez lembrar o Edinho. O Edinho que trabalhou aqui. Pai do Lamoniê, ele é o rei de colocar essas fotos. Fica top. As fotos ficam bonitas assim. Eu vou fazer uma foto dessa pra mim.